Salve, salve galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Detona Ralph, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje lhes trago o jogo do Leopardo galera, que me pediram lá nos comentários a continuação E estou continuando e estou com a minha fêmea aqui, que ela já está quase dando a luz Só que eu acho galera, que esse lugar não vai ter como mais nós ficarmos Olha lá na frente galera, fogo, tem receneronte lá na frente também E tipo galera, aqui está muito perigoso, muito perigoso mesmo, caiu uma tempestade aqui E olhem só lá para vocês verem o estado, lá para trás está muito fogo Olha só, aqui também tem fogo, acho que aqui não, não tem não Vai para lá, está fogo e está só na fumaça galera, então precisamos tirar a nossa fêmea daqui E sair daqui também galera, porque aqui está muito perigoso mano Nossa galera, vamos fugir Vamos ver se a nossa fêmea está acompanhando nós, está nos acompanhando Nossa cara, os elefantes estão correndo desesperados, tentando fugir da chuva, do fogo né galera Está uma loucura galera, está uma loucura, está todo mundo tentando dar o seu jeito E a chuva começou ainda bem galera, com a chuva começando aí tem como nós ficarmos mais tranquilos né Porque aí não, né, apaga o fogo, opa, corre E furacão, e eu não vi, tem até furacão, está vendo galera Nossa, ele nasceu ali pertinho da gente cara Está vendo galera, esse local está muito perigoso, vamos ter que nos mudar Vamos sair daqui, vamos explorar outra área, porque aqui está muito perigoso Aqui no último episódio galera, para quem não viu né Parecia ser um ótimo lugar para se viver, porque era escondido e tudo mais Mas não é bem assim galera, que acabou se tornando um lugar muito perigoso Para quando os filhotes nascer, vai se tornar um perigo Aqui tem muita comida, tem comida abessa galera Mas o ruim que é muito perigoso para o nosso querido guileopardo Ali como vocês já viram o episódio, já começou frenético Está uma tempestade que eu vou falar para vocês, que não dá nem para explicar Olha só para vocês, tem uma carcaça ali Só que os elefantes estão por perto, então né Vamos evitar, vamos até correr aqui Eu tenho que ficar de olho para ver se nossa fêmea está nos seguindo Cadê a fêmea? Perfeito, a fêmea está aqui Vamos embora Vamos correndo aqui devagar galera Temos que tomar cuidado galera Todo cuidado é pouco, porque os filhotes estão vindo aí E esse lugar está muito perigoso Tem um mica ali né, um macaco Só que não gasta caçal né galera Aqui tem carcaça, então vamos ficar de boa Vamos comer a carcaça Vamos comer só a carcaça mesmo e ficar de boa E torcer que agora as coisas acalmem galera Nossa, que lugar perigoso velho E galera, eu estava com muita saudade de mandar vídeo para vocês Que já fazia muito tempo que eu não mandava Porque, nossa, eu estou em uma correria danada galera Frenética, mas sempre eu mantenho o contato lá no Lá no grupo de WhatsApp do Detona Ralph Para quem não conhece Dá uma olhada no link aí Depois cola lá galera Se inscreve no meu Instagram também E no meu canal do Kawai também Que está um pouco parado Mas vou voltar a postar vídeos lá logo em breve E galera, acho que agora Deu uma acalmada nas coisas Mas mesmo assim galera Aqui está muito perigoso Eu quero sair dessa região Só que está complicado Porque Porque o mapa está me deixando um pouco com fuga Eu sei galera Foge muito do realismo eu seguindo esse mapa Mas Ele é o que está me ajudando Eu Não me perder mais ou menos Aqui onde que eu estou Ali tem recenerante Vamos tomar água A gente está com sede Nossa fêmea está tranquila Ela já comeu Vamos lá Tomar uma aguinha E vamos lá galera Seguindo a vida Até quando nossos filhotes nascerem Eles Já estão prestes a nascer Não sei quantos que vão vir aí Mas Espero que venham todos saudáveis Por assim dizer Vai ser uma longa viagem Então Eu tenho que ficar de olho na fêmea Caso ela Precise de alguma ajuda Ela está sempre lá atrás Tadinha Mas É porque Né Eu estou protegendo aqui na frente Mas eu tenho que olhar lá para trás Também Ver o que que ela está arrumando E o gráfico está até que bonito Galera Na última vez Eu joguei a tela Do celular Ficou pequenininho Agora eu aprendi Como é que abre Então Tipo assim Agora eu Abaixei um outro aplicativo Galera Para editar os vídeos Então agora Tela pequena Acabou Acabou esse negócio De tela pequena Ainda bem Os vídeos saiam muito Ruins com aquela tela pequena Não era pequena Saia preta Né galera Mas vamos lá E bom galera Já Estou andando aqui Já faz um tempinho Já estou quase chegando Em um lugar Aqui conhecido Foi mal galera Um erro aqui Eu cortei o vídeo Sem querer Mas é Que nem eu estava falando Já tem Horas que eu estou andando Aqui galera E Estou ficando preocupado Porque a fêmea Né Algo me disse Que já está cada vez Mais perto Então vamos lá Chegar Em um lugar Protegido Né Pronto galera Acho que É tranquilo Para mim Passar a noite Junto com a minha fêmea Não é um dos lugares Mais seguros Mas Acho que aqui Dá para ficar tranquilo Né Ainda bem Ufa Depois de tudo Que passamos Merecemos um pouco De descanso Né galera Finalmente Apesar que Os raios Estão cada vez Mais perto Mas Podemos Ficar tranquilo Vamos dormir Só amanhã Cedo Quero ver O sol Galera Chegamos Meio tarde Opa Será O que é O que eu estou Pensando Galera Gente Nasceu Um Galera Nasceu Um Filhotinho Não Só um Nasceu Dois Peraí Tem mais um Caraca Galera Três Filhotinhos De Leopardo Galera Ah não É muita Alegria Olha só Galera Vamos cuidar De três Filhotinhos Ah não Galera Já vai botando Aí nos comentários Quem quer Hashtag A parte Três Desse Episódio Dos Leopardos Aqui Galera Quem quiser A parte Três Tem que Falar aí Galera Nossa Que bonitinho Cara Os Filhotinhos Olha Olha só Galera Que lindinhos São Pequenininhos Né Agora Meu dever É proteger Eles E dar Comida A eles Não Comida É a mãe Deles Mais ou menos Né Agora Eu cargo O de nós Dois Caraca Meu Cadê Cadê O terceiro Tem que Ficar De O Terceiro Ô Beleza Começou Até A chover De novo Muita Alegria Daqui A pouquinho Temos Que Caçar Para Eles Infelizmente Estamos Por debaixo De Uma Pedra Né E Infelizmente O jogo Né Eu Acho Que Estamos Por debaixo De Uma Pedra Eu Vou Fazer O Seguinte Galera Eu Vou Deixar Eles Aqui E Eu Vou Caçar Vou Deixar Com Espero Que Me Obedeça Porque Agora A Responsabilidade É Em Dobro Galera Vamos ver Peraí Mãe Não Você Não Me Segue Você Fica Aí Cuidando Eita Não Não Quero Jogar Com o Filhote Não Olha só Eu esqueci Que tinha Como jogar Com o Filhote Que Grafinha Galera Não Quero Jogar Com o Pai Por favor Com a Mãe Não E Vamos Lá Galera Depois De Andar Muito 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 Mesmo Eu Acabei Achando Uma Cobra Um Cascavel Né Eu posso Arriscar E tentar Matá-la Galera Vamos Lá Partiu Vamos Tentar Matar Ela Eita Nossa Só que Essas Picadas Dela Podem Matar Né Galera Vamos Lá Aí Rapaz Matamos Ela Pera Agora É só Levar Para Nossos Filhotes Né Galera Vamos Lá Vamos Levar Para Eles Vamos Lá Espero Que Não Esteja Muito Longe Né Tá Meio Bugado Mas Vamos Lá Tem Gnus Aqui Ô Raiva Agora Que Fui Ver O Gnu Mas Vamos Lá E Pronto Galera Cheguei Aqui Todo Mundo Quietinho Da Deles Eu odeio Esse negócio Que fica aparecendo Aqui Já chamei Todo mundo Para Comer Tem que tirar Isso aqui Isso aqui Estraga o Realismo Nossa Cara Que raiva Olha lá Esse negócio Feio Por debaixo Epa Peraí Galera Tem Alguma Coisa Muito Errada Aqui Que susto Tem Tem algo Errado Aqui Bem que Eu cheguei Bem na Hora Galera Eu cheguei Bem na Hora De Ver Isso Deixar Todo Mundo Quietinho Em Casa Opa Não Sabia Nossa Senhora O pior Que minha Família Toda Nossa Cara Bugou Eu tenho Que tirar Esse intruso Daqui Vamos Embora Filhote Nossa Cara Bugou Muito Deu Muito Ruim Galera Simplesmente Deu Muito Ruim Ah Não Peraí Nossa Cara Deu Ruim Demais Peraí Peraí Eu Acabei Me perdendo Porque Tinha um Outro Leopardo Lá Sim Galera Peraí Fica Quieto Aí Fica Quieto Aí Fica Quieto Aí Fica Já Beleza Bom Bom Que tá Todo mundo Bem Um Dois Três Beleza Beleza Tirando Essa Enorme Bugada Que deu Aí Mas Deixa Quieto E Bom Galera Espero Que vocês Tenham Gostado Do Vídeo Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho Para Receber As Notificações Galera E Por Favor Galera Se Vocês Quiserem Ver A Parte 3 Do Desse Jogo Aqui De Então Então É Isso Falou Valeu Tchau Galera Fui